Para ajudar a combater doenças e problemas de saúde nas crianças, as creches de todo o país vão contar com um reforço na alimentação. É o Nutrisus, um suplemento de vitaminas e minerais que será misturado na comida para garantir o desenvolvimento saudável dos pequenos. Hora do almoço nessa creche em Brasília. No cardápio das crianças de até um ano de idade, arroz, feijão, carne moída e verduras. A alimentação equilibrada para garantir o desenvolvimento delas. Principalmente quando a gente tem a parada do aleitamento materno exclusivo e a entrada dos alimentos, é uma fase em que muitas vezes as crianças adquirem carências de micronutrientes, ferro, cálcio, zinco. Então é um período que a gente tem que ter uma atenção redobrada. Para potencializar o pleno desenvolvimento infantil, a prevenção e o controle das deficiências nutricionais na infância, o Ministério da Saúde lançou um suplemento dentro da estratégia de fortificação da alimentação infantil. Um sachê é encaminhado à escola e esse pozinho do sachê é colocado sobre a alimentação da criança uma vez ao dia. Ele não deixa gosto, nem sabor residual e tem uma ótima aceitação pelas crianças. O suplemento recebeu o nome de NutriSus e tem o objetivo de suprir a falta de nutrientes como ferro, zinco e vitamina A. Isso para ajudar a combater problemas como desnutrição, anemia e até doenças respiratórias. A adesão ao programa pelos municípios é voluntária e está dentro do programa Saúde na Escola, o PSE. Apenas os gestores que solicitarem o NutriSus até o dia 25 do mês que vem vão receber o suplemento. Lembrando que os gestores de educação e saúde só tem até o dia 25 de abril para solicitar o NutriSus. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde.